Fala pessoal, Raquel Educação Canina. Quero mostrar pra vocês o progresso da Filomena no comando deita, tá? Ontem eu mostrei pra vocês um vídeo de indução com a comida do dia e hoje vocês já estão vendo ela fazer isso sem comida, tá? Só com o comando verbal e o meu gesto de mão, tá? Então comecei aí trabalhando só um pouquinho de pressão na guia, bem de leve, reforçando com o gesto e com o comando verbal, tá? Então eu vou reforçar isso todas as vezes que ela quebrar o comando e eu vou começar a adicionar distrações. Então a primeira coisa que eu adicionei ali foi um osso, vocês viram, tá? Então ela ficou bem interessada, eu corrigi ela e continuo fazendo a mesma coisa. Então lembre que todo elemento de novo tá com a ração aí e põe ela deitada novamente. Todo o lance do exercício de duração, principalmente quando a gente fala do deita, é a gente trazer as distrações, os gatilhos que vão fazer o cachorro quebrar. Então uma vez que você entende que o cachorro já sabe o que ele precisa fazer, agora é hora de você testar ele nesse tipo de cenário. Então você começa a trazer coisas diferentes. A Filomena tem medo de algumas coisas, né? Não sei se vocês perceberam, nos primeiros vídeos dela eu mostrei, ela late pro quadro, coisas diferentes que ela vê, ela tende a vocalizar. Então eu vou trazer todos esses elementos aqui, movimento rápido, coisas caindo no chão, tudo isso pra testar ela no comando deita, tá? Vejam, eu só usei comida um dia, só pra deixar claro pra ela o que eu queria, depois disso eu quero reforçar o que ela precisa fazer e ponto final, tá? Tô só usando a prong aí com ela. Então o que é que eu tô fazendo? Eu tô movendo ela de um ponto A pro ponto B no deita e o osso no meio do caminho é uma tentação, vamos dizer assim, tá? Então o que é que eu preciso provar? Que ela vai me priorizar na hora que eu chamo ela de volta pra mim versus o osso. Então agora eu joguei uma sandália no chão, tá vendo? Vou jogar de novo. Todos esses são elementos que vão, poderiam eventualmente fazer com que ela quebrasse o comando, só que dessa vez ela não vai fazer isso, tá? Então eu trouxe outro brinquedinho ali agora. São coisas que eu sei que ela fica um pouco receosa. Então é um momento interessante pra vocês verem como a gente corrige insegurança também. Então não é nada demais, é só um bonequinho de pelúcia. Então ela não pode sair da situação. Se ela tentar sair da situação, eu trago ela de volta e põe ela no deita de novo. Lembre, o que eu tô reforçando aí é o comando deita. Então não importa pra mim se ela tem medo do brinquedinho ou de qualquer outra coisa, ela não pode fugir, tá? Então eu vou pressionar ela e trazer ela de volta toda vez que ela quiser sair. Então é isso que faz com que o cachorro evolua, tá? Não tem nada demais, é um brinquedo de pelúcia inanimado. Então ela precisa vir até mim do mesmo jeito e performar do mesmo jeito, independente do que tem ao redor dela. Isso é o mundo real. Dentro de casa a gente recria cenários pra quê? Pro cachorro ficar firme nisso aí. Então eu vou conduzir ela, a guia tá aí, eu tô mostrando o que ela tem que fazer. Mas agora eu vou trazer o quadro, que é outra coisa que chama bastante a intenção dela, tá? Então o que eu tô fazendo aí é, recall, ela vem pra mim, ela senta e deita. Eu me afasto, recall, ela vem pra mim, senta e deita. Esse é o exercício que eu tô tendo com ela. Se tem bonequinho de pelúcia, quadro e osso, não importa. Esse é o desafio dela agora, ela tem que passar por tudo isso, tá? Então às vezes o cachorro reluta, que é o caso dela que vocês viram aí. Agora eu trouxe outro quadro, tá? E eu quero a mesma coisa. Vocês vão ver que conforme a gente vai fazendo repetições, isso começa a ficar mais fácil pra ela. Considerando que essa é a primeira sessão que ela faz desse jeito, com esses dois elementos, um de cada lado, tá ótimo, tá? Não se preocupem com a expressão dela. Ai meu Deus, ela tá com cara de medo. É normal. Ela precisa passar por isso. Cães que são inseguros assim, começam a vocalizar, depois começam a morder. Então é importante que ela passe por isso agora e saiba que só tem objetos inanimados aí no ambiente, nada demais. A gente vai tá na rua eventualmente e vão ter objetos animados, ou seja, pessoas, cachorros, crianças e assim vai. E eu não posso deixar que ela transfira. O quadro caiu, tá vendo? Ela levantou. Eu fui lá, coloquei ela de volta no lugar e ponto final, tá? Isso é a gente trazer elementos de distração pra o exercício que o cachorro tá fazendo. Isso é super importante, tá gente? Se o cachorro não passa por essa fase, você sempre vai ter uma surpresa quando você tiver com ele na rua. Sempre vai acontecer uma situação nova que ele vai explodir. Então até dei uns pulinhos aí também. Outra coisa que é um elemento de distração. É isso, gente. Bora, bora, bora.